Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês chegaram pela primeira vez, caiu de paraquedas, cá estou eu, Renata, na Turquia, oficial, trazendo para você as novidades, as culturas, meu dia a dia aqui na Turquia. Gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês, isso aqui é uma loja exclusiva para a noite de rena. A noite de rena é a cerimônia, aquela cerimônia que passa a rena, que faz aquela cultura toda. Depois eles fazem isso aí que vem, vestido de noiva, aquela coisa. Então tem loja exclusiva só para essa noite, eu vou mostrar os detalhes, cada detalhe um mais lindo que o outro. Vem cá, vem cá comigo e vou mostrar para vocês. Burda, aqui é os vestidos, tem meninas que escolhem fazer um dia antes do casamento, outras fazem junto com a festa, mas a tradição elas usam essa roupa. Depois chega, tem ela sentada aqui, olha que bonita, isso aqui tudo aluga, gente. Isso aqui tudo aluga. Olha que lindo. Bem, essa noite é especial, né? A noite da rena. Ou às vezes faz junto com o casamento. Olha que lindo, todos os detalhes. Olha que lindo. Olha que lindo, né? Olha que lindo, estou dando um show aqui na loja. Para fazer os detalhes. Toda, cada peça é alugada. Depois tem a parte. São as daminhas, tipo assim, as madrinhas que vão dançando, com aquele chacoalho, é um chacoalhinho. São... Cate? Clãs? Cate queijo? B... On, cate queijo. On, cate queijo. On, cate queijo. On, aon, bêche. Então, são 15 meninas, junto com, dançando, junto com a noiva. Aqui são... Esse aqui é para colocar, passa a rena na mão. Ralai, né? Ralai. Ralai, né? É, para a mão e coloca e fecha. E umas vão dançando, né? Chaco fazer a dança. As florzinhas, isso aqui são travessinhas, tá, gente? As meninas usam aquelas travessinhas de noiva. Ah, é muito lindinho. Eu acho lindo. Eu não tive essas coisas, né? Porque a tia Renata já é veinha, casou já passada. Aqui, é para você ver. É aqui. Aqui vai a rena. Isso aqui vai a rena, né? Olha. Aqui vai a rena. Olha os chapeuzinhos. Que lindinho. Burda? Arqueque, né? Sim. Osmã. Ah, é do Império Otomano, né? Otomano e Osmã. Todos, olha. Aqui tem os convitinhos. Eles vêm dando os convitinhos. Tem tudo, gente. Muito, muito, muito lindo. Esse aqui é para tocar, né? Aqui, ó. Os pandeiros para tocar. Aqui, essa bandeja aqui, vai a rena dentro, tá? Eu esqueci de falar para vocês. Ela coloca a rena. Você já deve ter visto em vários vídeos, né? Do pessoal que mostra. São os detalhes. Olha esse que lindo, gente. Que bonito esse aqui. Eu ficaria com dourado. Acho lindo dourado. Chama ouro. Uma chala muito ouro. Então, olha. Esse aqui é para o casamento, né? Esse aqui é para o casamento. O outro é para o Cana. O Cana ou Nishan. Ah, tá. Esse aqui é Nishan, que é para a noiva. Quando ficar de branco e tudo. Nishan, Nishan, TPC. Ah, aqui. Para colocar o anel. Aqui vai... Ah, tá. Aqui coloca o anel. Olha que lindo. Tá? Essa aqui é a tesoura para colocar a fita vermelha, né? Cremazã? Sim. Vou dar. Evet, yok. Burada yüzüklere, kurdele takılır. Kalsumpo, dentucu, dos, amatim. Yüzüklere, gelinme, damat. Birbirine takılır, ardından birisi kurdeleyi keser. Ah, ladan. Entendeu? Aí é isso. A ilvão corta. Tem diferente, tá? Um é para o Cana. E o outro é para Nishan. Nishan é o casamento, tá? É que a mulher vai vestir de branco. Tanto que tá aqui, né? E os detalhes. Olha aqui cada detalhe. Todos têm, olha. Muito lindo, né? Pera aí, já voltando aqui. Aqui. O testiler. Hum. Esse aqui. Ah. Para a mulher quebra. Por quê? Porque eles pão. Dá sorte. Sim. Aqui, olha. O que dentro depois coloca? A gente coloca a flor. Então, isso aqui é a tradição. Onde eles colocam arroz. Burbu. Alguma ikea. A noiva quebra para dar sorte. Da cultura. Tá? Aqui são as... Olha, tem várias cores. Muita. Tem muitos detalhes. Deixa eu ver mais aqui para mostrar para vocês. Também são... Faz parte da reina. Muito bonito, né? E do outro lado tem a festa. Vamos aqui. A festa do... Vou mostrar para vocês aqui. Pera aí. Já é a parte para a festa da criança, né? Tem para o sunete. Isso aqui é para o chá de bebê. Chá de bebê também tem aqui, viu gente? Eles usam chá de bebê. Então, tem lojas específicas para fazer. Muito bacana, né? Olha, a loja é lindíssima. Depois aqui... Vou mostrar para vocês. A festa dessa aqui é em torno de 5 a 10 mil. Mas... E comida não tem, né? Só bolo. Sem comida. Sem comida. Só o bolo e a decoração. Sem bolo. O que é que... Mil dólares, mil meses de dólar. Mil, mil e quinhentos. Tá. O bolo separado, viu gente? Essa aqui é só decoração. Fica em torno de 5 mil. Só decoração. Olha que lindo. Muito lindo, ó. Bemol aqui em Dorxol. Bemol, muito linda. Aí vocês... A noiva vem, como no Brasil, escolhe. Olha. Kana tahtu. Kana... Isso aqui é para sentar, né? Na Kana. Super. Olha, muita coisa linda. Que linda amada, mas você viu em merda? Ah, a... Para sentar, homem e mulher dentro de casamento. É, isso aqui é para a noite, para sentar. Por assim... Dürünsa, 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 Dürünsa. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu estou aqui em Dürünsa, na região de Hatay. Espero que vocês tenham gostado aqui. Qualquer dúvida, se tiver dúvida, quiser saber alguma coisa, entre em contato comigo no direct, no Instagram, Renata na Turquia, oficial. Estou em tempo real nos stories. Super beijo. Super abraço e shalá para os próximos vídeos.